Música Em havendo coro legal pedimos a permissão de Deus para iniciar esta reunião porque tudo que se inicia com a permissão termina bem hoje se tratando da última sessão ordinária do mês pedimos a todos ficarem em posição de respeito para ouvirmos a execução do índolo de Uberaba Música 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 não se preocupe com os inimigos todos nós temos inimigos mas isso é secundário o importante é não ser inimigo de ninguém se alguém não gosta de você o problema é dele mas quando você não gosta de alguém o problema é seu então ame então como disse Jesus amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ame-se também quando você se ama você se instrui você se cuida você se prepara para uma vida feliz e somente quando você se ama que você é capaz de amar a outra porque amando-se você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições as suas mazelas e tornar-se a tolerância a compreensão a fraternidade por fim o amor o amor é a alma da vida Divaldo Pereira Franco é só presidente apresentação dos requerimentos homenagem de posto vereador Tiago Mariscal bom dia a todos senhor presidente gostaria de oficiar os familiares de Geraldo Marcelino da Silva enviando-lhe sentimentos de peso pelo falecimento do mesmo pai de um amigo nosso o Wesley conhecido aí no meio do futebol perdeu seu pai ontem sentimentos aí mesmo para todos os familiares devolvo a palavra peço a todos que fiquem de pé em respeito um minuto de silêncio e aí 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 passamos agora o segundo expediente correspondências recebidas expedientes apresentados pelo senhor prefeito assim senhor presidente por favor faça a leitura para fins de tramitação projeto de lei número 319 de 2018 autor prefeito municipal desafeta de suas características específicas e autoriza o município de Iberaba a doar área pública e conceder estímulos à empresa Luiz Venance do Nascimento e da outras providências para tramitação projeto de lei 319 de 2018 autoriza o senhor prefeito os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei número 320 de 2018 autor prefeito municipal ementa autoriza o município de Iberaba a conceder estímulos e incentivos à empresa abre aspas construtora terraço e da outras providências em tramitação projeto de lei 322 de 2018 autoriza o senhor prefeito municipal os vereadores que concordam com a tramitação do referido projeto permaneçam como estão aprovado projeto de lei número 321 de 2018 autor prefeito municipal ementa ementa altera a lei municipal número 12.789 de 2017 que abre aspas desafeta de suas características específicas e autoriza o município de Iberaba doar área pública e conceder estímulos à empresa Texas automóveis limitados e da outras providências em tramitação projeto de lei número 321 de 2018 autoriza o senhor prefeito municipal os vereadores que concordam com a tramitação do referido projeto permaneçam como estão aprovado projeto de lei número 322 de 2018 autoria do prefeito municipal ementa altera a lei municipal número 12.853 de 2018 que autoriza o município de Iberaba doar área pública e conceder estímulos à empresa limpa em túlios limitada e da outras providências em tramitação projeto de lei número 322 de 2018 de autoria do senhor prefeito municipal os vereadores que concordam com a tramitação permaneçam como estão aprovado projeto de lei número 323 de 2018 autoria do prefeito municipal ementa autoriza o município de Iberaba a conceder direito real de uso da área que menciona à empresa Engimurbi Engenharia Imobiliária e Organização Urbana Limitada e da outras providências em tramitação projeto de lei número 323 de 2018 autoriza o seu prefeito municipal vereadores que concordam com a tramitação permaneçam como estão aprovado estes expedientes apresentados pelo senhor prefeito senhor presidente expediente apresentado pelos senhores vereadores não há senhor presidente expedientes recebidos diversos não há senhor presidente passamos a hora do dia projeto de lei número 290 de 2018 em segundo turno o senhor presidente tchau oi Peça ao vereador Alancar e faça a leitura do presente processo. Eu gostaria que os seus parlamentares retornassem ao plenário para a gente dar segmento à pauta. Eu convido para estar presente aqui na mesa a Taciana Balduini, também assessor de planejamento e orçamento, e o Jorge Cardoso de Machado, que é assessor geral de planejamento e orçamento, para compor a mesa conosco. Obrigado. Gostaria de convocar o plenário, o vereador Fran Cartafina, o vereador Ismar Marão, o vereador Samuel Pereira, a vereadora Denise. Obrigado. 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 Em discussão, projeto de lei número 290, de 2018, em segundo turno. Como as emendas já foram todas aprovadas e também os pareceres foram favoráveis, eu passo a palavra para o líder do senhor prefeito, Roberto Santos. Bom dia, nobres vereadores, presidente Agnaldo, pessoas presentes nessa sessão, você é internauta, imprensa. Eu acho que a peça, igual nós ressaltamos ontem, foi por demais debatida em duas reuniões que vossa senhoria, como vossa excelência, como presidente da comissão de orçamento, promoveu aqui nessa casa. E, num primeiro momento, nós também debatemos o projeto Aloha, e houve vista, e ontem pudemos debatê-lo. Eu acho que, oportunamente, agora, é colocar em votação em segundo turno, para que seja confirmada a aprovação dessa lei orçamentária, que prevê mais de 1 bilhão e 300 milhões para o ano de 2019. Então, peço a compreensão dos nobres pares, para que nós possamos colocar em votação, não sei se alguém quer fazer mais alguma intervenção, mas poderíamos, agradecendo a presença do Jorge, agradecendo a presença da Tassiana, mas que possamos colocar em votação para ratificar o aprovado ontem. Vereador Cacá Candelo. Presidente, quero aqui desejar bom dia a todos. Tassiana, Jorge, sejam bem-vindos, do orçamento. A peça foi exaustivamente discutida nas últimas semanas, ontem teve a votação do primeiro turno. E, Jorge, eu acabei... Não quero aqui criar embrólio, não vou... Acho que não é o momento de criar a emenda aqui para o projeto, nesse momento, agora, do segundo turno. Mas eu queria uma observação, uma atenção sua e da Tassiana, nas ações dentro da Fundação Cultural... Só um minutinho, Beto. Obrigado. Dentro da Fundação Cultural, voltado... Viu, tá? Se puder anotar aí. Para a comunidade afrodescendente. Nesse ano de 2018, várias ações para a comunidade, presidente, como o 13 de maio, como a Festa do Rosário, como o próprio dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, o poder público esteve omisso e ausente na sua participação efetiva. E eu, quando falo participação efetiva, omisso e ausente, é principalmente na questão de recurso e estrutura. Porque faltou na hora de empenhar. Talvez até tinha, mas, daí, na hora da falta de planejamento da Fundação, a comunidade afro ficou sem as suas ações culturais e religiosas. E hoje nós somos uma das principais cidades do Brasil que, poxa, que segura esse tranco ainda, que mantém viva essa história, que são os nossos ancestrais. E, por falta de recurso e, às vezes, por falta de planejamento, a gente acaba perdendo algumas coisas, como eles já perderam. Entre carnaval, ternos de Congo, congada e outras ações que nós temos culturais. Eu estou muito preocupado com isso para 2019, sabe, Jorge? E eu acho que merece uma atenção. Ontem encontrei um dos líderes, a gente conversou exaustivamente sobre essa questão orçamentária, fizemos um limpa sobre 18, como é que foi? E senti, assim, a comunidade negra de Uberaba, os negros, as famílias, as principais famílias negras de Uberaba que mantêm a tradição cultural e religiosa de Uberaba estão machucadas, porque os seus princípios, as suas raízes estão sendo afetadas diretamente pela omissão do poder público, como nunca aconteceu e está acontecendo agora. É triste, é muito triste. Então, eu queria uma atenção, Jorge, no seu caso, em relação a isso, você vai receber ligação, vão te ligar, para poder tentar, eu sei, colocar com o professor Antônio Carlos, sentar para conversar e falar para ele, professor, não mexe nesse valor aqui, não, que isso daqui vamos deixar para a comunidade afrodescendente, nós não podemos acabar, sabe, presidente? Era somente essa a minha preocupação, é uma observação para que fique aí para 2019. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Jorge. Parabéns da senhora. Eu gostaria de pedir um esclarecimento aqui ao Jorge, mesmo porque nós temos um repasse para a Câmara, que é do ODSP, que é 5%, sobre o orçamento. E como nós temos um orçamento aí que está sendo aprovado de 1 bilhão e 377 milhões, alguns ouvintes da TV Câmara, cidadãos, tem indagado, a Câmara vai receber em torno de 70 milhões para a sua gestão, não é 70 milhões, porque ela é em cima da renda líquida apurada pelo município. Então, eu gostaria, Jorge, que você fizesse uma explanação que, na realidade, a Câmara vai estar recebendo em torno de 28 milhões para o exercício de 2018, assim apurado lá em dezembro, se me fala a memória, o valor real. Então, eu gostaria que a V. Exª fizesse uma explanação geral sobre o do ODSP que vem para a Câmara. Bom dia. Só um minutinho, acho que vai ter mais perguntas. Vereador Almir. Presidente. Vereador Alain Carlos. Eu gostaria aqui apenas de deixar registrado que, particularmente, eu tive a oportunidade de participar das reuniões que antecederam esse momento em que nós nos encontramos, em que é preciso dar crédito a quem, evidentemente, incorpora as atribuições no serviço público com responsabilidade, com probidade, com muita sensibilidade. Quero apenas fazer o registro, Sr. Presidente, e estender a todos os colegas a maneira cortês, sensata, com conhecimento técnico, aqui tratado pelo Jorge e pela Taciana. E, ao fazê-lo, nós entendemos que, neste momento, vocês representam o governo aqui, como esteve nas etapas anteriores. E, com toda certeza, vocês têm as anotações que nós colocamos para vocês. E nós gostaríamos que, com o líder, que é o Rubério Santos, que vocês pudessem levar essas angústias aqui dos vereadores para os secretários, para o próprio prefeito, a fim de que, evidentemente, possam ser contempladas aqui as nossas angústias. Nós estamos num momento de bastante dificuldade sob o ponto de vista econômico, e percebemos aqui, ao longo deste processo, que essa peça ainda precisa ser mais discutida com a comunidade. e aqui o Alante pede, até por força legal, é preciso, me parece que o artigo 40, eu não me recordo aqui com precisão, ele estabelece, inclusive, que isso seja feito às movimentações públicas. E eu gostaria que você, inclusive, dissesse para mim, na verdade, que isso foi feito, como foi feito, mesmo porque eu presumo que, para os anos subsequentes a esse, nós vamos mudar muito a nossa postura em relação a essa peça orçamentária. Está certo? Mas eu quero exaltar o seu trabalho, da Taciana, e deixar um abraço muito especial. É só, presidente. Muito obrigado. Então, com a palavra, o Jorge. Bom dia, senhores vereadores. É uma grata satisfação nossa estar aqui novamente discutindo as peças orçamentárias que compõem a nossa execução para o próximo exercício. Com relação às indagações que nos foram colocadas, elas são prontas, realmente, e a assessoria de orçamento, que agora aqui representa o Poder Executivo, nos últimos anos tem buscado essa aproximação junto a essa casa, porque nós sabemos que, quando a gente fala de orçamento, ela é uma peça complicada, é uma peça de não faço entendimento para a comunidade, principalmente. Mas nós buscamos, dentro desses últimos anos, trazer uma maior transparência com relação à elaboração dessas peças. Iniciamos isso lá em abril, quando da revisão do PPA, onde nós revemos as ações que ali nós tínhamos aprovado inicialmente. Reforçamos essa discussão quando da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, agora recente. E a lei orçamentária, efetivamente, ela só vem fazer um detalhamento daquilo que nós tratamos no PPA a nível do limite de receita inicialmente prevista. Quando a gente faz uma análise dos últimos três orçamentos, nós podemos verificar que não houve nenhum aumento considerado. Por quê? Porque nós estamos tratando, amadurecendo o planejamento das peças orçamentárias nos últimos anos. E viemos fazendo, lapidando, dando condições para que o orçamento esteja cada vez mais próximo de uma realidade. Para o ano passado, quando nós também fizemos a previsão de R$ 1,3 bilhão, tivemos a grata felicidade de arrecadar R$ 1,14 bilhões. Para esse ano, que nós também temos R$ 1,3 bilhão orçado, a nossa expectativa inicial era de uma arrecadação inicial de pelo menos R$ 1,1 bilhão. Esse número pode, às vezes, frustrar um pouco, em detrimento do déficit que o Estado tem para com o município, hoje, em torno de R$ 110 milhões. Mas esse número de R$ 1,1 bilhão, ele poderá estar bem próximo quando do encerramento do exercício. Com relação às audiências públicas, nós podemos fazer uma análise que o município, no exercício de 2017, ele foi junto à comunidade, no projeto Planejo Beraba, buscar trazer a comunidade mais próxima do planejamento. Então, em 2017, nós fizemos a primeira peça orçamentária diante dessa nova estrutura, e este é o primeiro ano efetivo de sua execução daquilo que a sociedade trouxe para o município e daquilo que nós colocamos, então, no primeiro PPA. para o ano que vem, nós já temos a certeza que, no início do exercício, nós estaremos retornando à comunidade, levando para ela o resultado daquilo que foi a nossa execução de 2018, já diante da participação deles no primeiro momento, e colhendo já também as suas opiniões, aquelas sugestões que a comunidade tiver, também do setor rural, não esquecerem deles, para que possam participar efetivamente das nossas peças orçamentárias do próximo exercício. Isso nós já temos a garantia do nosso prefeito. Com relação ao repasse de recursos para o Poder Legislativo, o que nós temos a esclarecer é aquilo que a Constituição Federal deixa bem claro para conosco. O repasse de recursos para as demais esferas de poder, no caso nosso municipal, o Poder Legislativo, ele é com base no número de habitantes que a cidade possui. Hoje, como o nosso censo estima em torno de 330 milhões, 330 mil habitantes, a Constituição prevê que o município tenha a obrigação de fazer um repasse de até 5% da receita de impostos e transferências que ocorreram no exercício anterior. Então, como que esse cálculo é feito? O Poder Executivo fez a projeção de arrecadação das receitas de impostos e transferências para o exercício de 2018, o qual estimamos algo bem próximo de 560 milhões, o qual nós fizemos o cálculo para a elaboração da peça orçamentária de repasse para a Câmara Municipal, que gira em torno de 28 milhões, presidente, não 70, como alguns possam estar cogitando. efetivamente, esse valor só terá a sua conclusão por volta do mês de fevereiro, quando o município efetivamente consolidou as suas contas e nós temos efetivamente a receita efetivamente arrecadada deste exercício. em não havendo mais alvo. Vereador Samuel Pereira. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que os senhores vereadores já querem votar o projeto, é claro, nós já votamos no primeiro turno, vamos votar hoje no segundo turno, mas eu queria deixar aqui, até registrado, viu, vereador Almir? Queria atenção dos senhores vereadores da seguinte forma, desculpa, mas é só para deixar informado aqui. Eu vou ter, presidente, se o senhor me permitir, eu vou fazer uma indagação ao Jorge, se ele puder me responder. Tranquilo. Pode. Ô Jorge, qual é o valor da receita corrente líquida que vai fechar até o final do ano, mais ou menos? A receita corrente líquida do município deverá gerar em torno de 900, 950 milhões? 950 milhões. Isso eu estou te perguntando porque você é técnico, politicamente você não vai responder, mas eu vou te fazer uma indagação. Então, 950 milhões, nós temos orçamento impositivo que ele pode gerar de 1,2 a 3% as emendas que é o orçamento impositivo para que os vereadores venham distribuir juntamente com o poder executivo as entidades sociais e também as áreas de saúde. Ok, presidente? Então, vamos juntar aqui, vamos supor que o valor mínimo, vou fazer uma conta aqui, 950 dividido vezes 1,2% vai dar 11 milhões e 400, ok? Confere aí? Vocês não fizeram. Eu fiz a conta aqui, 950 milhões vezes 1,2, eu estou colocando o mínimo que a lei orgânica do município permite, entendeu, Fernando? Então, 11 milhões e 400 dividido por 14 vereadores vai dar 814 mil reais de emendas que cada vereador pode indicar, possa indicar junto ao poder executivo. Agora, a pergunta, se você não tem condição de responder, depois a gente verifica com o líder ou depois com a prefeitura. A prefeitura está preparada para o cumprimento da lei a respeito do pagamento do orçamento impositivo? Porque é lei. A lei tem que ser cumprida. Só que apertando, não, quero saber se está preparada. É 11 milhões e 400. Ah, mas é 11 e 400? Divide entre os 14 vereadores? Normalmente, sim. Porque lá na Câmara dos Deputados é milhões e milhões. e divide entre os deputados. Então, eu quero saber, 814 milhões, 814 mil, vamos supor, o vereador Samuel tem 814 mil para destinar a emenda. 814, dividido por dois, eu vou destinar 407 mil na área da saúde e 407 mil na área social. Ok? Minha pergunta, vou preservar o Jorge e vou transferir para o Roberto. A prefeitura está preparada para isso, líder? Vereador Samuel, muito rapidinho também, só importante ressaltar, o senhor foi muito feliz, porque é lei e lei precisa ser cumprida, né? E que esse recurso, ele não é para o vereador, o vereador tem esse recurso para poder destinar para as entidades, sejam elas de saúde, de assistência social, é um direito que existe, que está aí na lei e que o vereador tem esse recurso para destinar. ele não fica para o vereador, porque hoje a gente tem que falar as coisas nos mínimos detalhes, como tinha aquele rapaz lá da Praça é Nossa, para as pessoas entenderem. Esse recurso, ele não é do vereador, é para o vereador indicar para as instituições, sejam elas de saúde, para as creches, para os asilos, que é algo que está garantido na lei só para poder reforçar. Viu, vereador Samuel? Vereador Almir, presidente, me permite mais um pouco? Até então, eu estou sendo sensato, porque nós podemos chegar até o limite de 3%, a lei permite. Quem não tem a lei pode pegar aqui, no portal Transparência. E se a gente chegar a 3%, é 22 milhões e 800. Entendeu? Então, nós temos que ter um parecer, uma garantia do Poder Executivo que será cumprido. porque é o seguinte, a lei já existe, já tem, se eu não me engano, 3 anos. E muitas das vezes, nós estamos aqui ajudando o Poder Executivo a economizar. O ano que vem, vamos passar por uma situação econômica também complicada e também 2020. Mas, quando tem uma lei, a Prefeitura tem que cumprir a lei da mesma forma que o governo do Estado tem que cumprir. Então, a gente pede o cumprimento, ok, Jorge? Nada de embate, mas que seja sensato e que venha cumprir com as obrigações. Vereador Samuel, inclusive, tem muitas ações que são feitas dentro da saúde, na infraestrutura, na ação social, que são executadas pelo Executivo e muitas vezes são solicitadas pelos vereadores. Eu acho que tem que ter um bom senso. Os vereadores vão passar a dar o irmão de quase 300 mil reais, as nossas mentes se limitaram a 100 mil e elas seriam quase 300 mil reais. Então, nós abrimos mão de um valor significativo. Eu acho que tem que ter bom senso para o exercício de 2019. Eu acho que o Executivo tem que chamar os vereadores e nas ações de cada vereador que o Executivo for fazer intercessão, deve chamar o vereador e conversar, vamos negociar a emenda, você tem condição, é uma área que você está atuando, você quer fazer isso aqui e nós temos que fazer e vamos trabalhar juntos. viu, líder do senhor Prefeito, eu acho que tem que levar essa mensagem ao Executivo que na realidade nós poderíamos estar aqui hoje batendo o pé e colocar nossas emendas porque ela já está no impositivo, ela já está prevista no orçamento anual. Então, realmente, a gente tem que aproveitar esse momento para falar da importância do vereador na intercessão de ações junto à nossa sociedade. Vereador Franco. Só na sua resposta, posso? Vereador Agnaldo, vereador Samuel, eu acho muito importante o levantamento desses dados e eu acho que tem que ser discutido com o prefeito Paulo Piau. É interessante realmente a valorização do vereador. Se é o orçamento impositivo e esses cálculos estão corretos, precisam ser discutido o termo de maneira que nós, vereadores, possamos conversar com o prefeito para chegar num termo comum. Devolvo a palavra. Vereador Franco. Obrigado, presidente, exercício, nobres pares, é a Tassiana, aqui o Jorge, sempre bem-vindos aqui nessa Casa de Leis onde a gente tenta aqui dividir os nossos anseios, as nossas angústias, o que a gente sente na rua. Mas eu quero só retomar aqui que eu defendo muito o poder legislativo, a independência do poder legislativo em referência ao executivo e ao judiciário. Eu penso que qualquer medida que o poder legislativo queira ou deva fazer no sentido de economia, no sentido de uma boa gestão, isso se dará pelas mãos da mesa diretora. Não é tolindo as prerrogativas constitucionais do exercício, da boa gestão, das condições que a própria Constituição norteia, que a Casa tem para fazer, que as coisas vão melhorar. Pelo contrário, a oportunidade que a Casa tem é de receber aquilo que lhe é devido, fazer a boa gestão e mostrar que pode devolver alguma coisa para a Prefeitura, que pode transformar isso em alguma ação coletiva do executivo e do legislativo. Mas eu, em relação a essa questão de economia, o Samuel aqui junto comigo, desde o mandato passado, a gente muito no fronte de batalha em defesa do pagamento das emendas parlamentares, que estão preconizadas também na nossa lei, ora, já colocadas como impositiva. Eu quero dividir aqui com os senhores vereadores, aqueles que foram reeleitos e aqueles que foram eleitos agora em 2016, que essa Casa já é muito solidária às contenções de gasto. Essa Casa que desde quando eu cheguei em 2013, a gente não recebe conforme preconiza a nossa lei as emendas individuais, que não são para o parlamentar, são para atender ações, instituições filantrópicas, ações na saúde, no esporte, na educação. Então, veja bem, em seis anos de mandato, uma vez foi paga a emenda e muito a menor do que a lei preconiza. Então, só para usar também, vereador Aguinaldo, que essa Casa aqui já faz e muito para economizar, para evitar despesa. Em que pese a economia, entre aspas, de um pagamento das emendas parlamentares, reflete exatamente no terceiro setor, porque são aqueles que são beneficiados com os recursos das emendas parlamentares. Então, já quero colocar mais isso. Quando se falar em economia, que a Câmara tem que fazer, ela já faz. porque ela não exige, ela não bate o pé, ela não briga para que sejam repassados os recursos oriundos das emendas parlamentares. E se você multiplicar isso por 14, pelo que a lei fala, é muito dinheiro. Vale a pena até fazer esse cálculo para a gente ter esse número, Alain, na ponta da língua, quando se falar em economia do Poder Legislativo. Obrigado, vereador. E não havendo mais discussão, em votação, projeto de lei nº 1290, de 2018. Encerrada a votação, abre o painel. oito, nove votos, sim ou não, aprovado, projeto de lei nº 290, de 2018, em segundo turno. é com a palavra o Jorge. Assessoria de Orçamento, aqui representando o Poder Executivo, quero agradecer a presença nesta casa novamente, e como a gente não tem o hábito de nos colocar à disposição de todos os vereadores, quanto de qualquer necessidade. A assessoria está com suas portas abertas para qualquer esclarecimento e convidar os senhores para que, quando nós formos fazer as nossas audiências, nós tenhamos condições de estar juntos nisso. Obrigado a todos. Eu gostaria aqui, Jorge, de te agradecer, a Taciana, pela paciência, pela compreensão, nós que fizemos duas reuniões isoladas, mais duas sessões, três sessões para aprovação dessa LOA, então nós agradecemos a sua compreensão, sua atenção, e esperamos que em 2019 a gente venha com um modelo novo de discussões, e até gostaria, Jorge, que você levasse ao Executivo, porque a gente, os vereadores pudessem no decorrer de 2019, às vezes, participar dessas peças técnicas de formação já da LOA, e às vezes, colocando a sua vontade na própria peça, e depois já chegar aqui ajustado, cada vereador ter sua emenda parlamentar aprovada, mas já de comum acordo na formatação da peça internamente junto com o Executivo. Eu acho que facilitaria muito, eu acho que a gente ganha tempo e dá muita transparência a uma peça técnica. A gente sabe que que são números e números realmente são difíceis, às vezes, de compreensão, mas eu acho que cada vereador, no decorrer do exercício, ele sabe a sua prioridade, ele sabe o que pode ser feito, e a gente poderia, assim, de comum acordo, às vezes, tentar melhorar esse orçamento anual. nós estamos na comissão de orçamento e finanças, vai ter mudança na casa de mesa, logicamente, as comissões devem ter alterações, a nossa vontade é, às vezes, de continuar no orçamento e finanças, mas, se a gente não for, a gente gostaria também de que você passasse essa mensagem lá para o Executivo. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Em tempo, eu também gostaria de agradecer o Jorge e a Tassiana que aprofundaram nesses estudos e, também, nós já estamos discutindo para o ano que vem fazer um trabalho ainda mais detalhado e que os vereadores participem, inclusive, onde começa tudo, que é a PPA, depois vem a LDO, porque ali é que começam as mudanças, realmente. Então, mas eu agradeço todos os vereadores que nos apoiaram na aprovação dessa peça e, sobretudo, o trabalho do Jorge e da Tassiana, que o ano que vem a gente possa fazer uma coisa ainda com mais perfeição. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Nós temos um próximo projeto de lei complementar 22 de 2018 de autoridade do excelente e do senhor prefeito e a pedido do vereador Ronaldo Amâncio. Eu gostaria, secretário, que faça a leitura do mesmo. Parecida com a comissão de justiça e redação do projeto de lei complementar número 22 de 2018, autor e a prefeito municipal, emenda, altera a lei complementar número 376 de 2007, que dispõe sobre o uso e ocupação de sol no município de Uberaba, Estado de Minas Gerais e da outras providências. Dispõe o presente projeto de lei complementar alterar a lei complementar número 376 de 2007, cuja emenda retromencionada quando propõe alterar as condições para regulações de edificações compatíveis localizadas em zonas não adequadas ou não permitidas, bem como critérios para desconto e prazo para regularização de acordo com a proposta. Relatório. Noticia a motivação da proposta que as entidades assistenciais edificadas em zonas que não se enquadram entre as permitidas onde se situam, mas que são compatíveis, ou seja, não apresentam prejuízos ou não comprometem com outros infortúnios, ficarão dispensadas medidas compensatórias, atenuantes e penalidades, sendo, portanto, contribuição do poder público a essas entidades pelo valioso trabalho voluntário que presta ao município. Não obstante a proposta, infere-se somente nas edificações já iniciadas, ou seja, concluídas, conforme consta o parágrafo 2º do artigo 123 da mencionada lei complementar. Portanto, não haverá aceitação de situações novas. Legislação e conclusão. A guisa das informações vai destacar que na Constituição Federal e no Código Nacional Tributário há garantia de imunidade de tributos às entidades assistenciais, o que resulta na necessidade e incentivo dessas atividades, visto que as mesmas exercem funções voluntárias que não deixam de ser obrigações estatais. Outro sim, cabe ao município, além da imunidade de tributos, também isentar essas entidades de quaisquer outras cobranças, inclusive essas que contêm nas presentes proposições, pois tratam-se de instituições ou entidades sem fins econômicos. Portanto, não há distribuição de renda entre os dirigentes. Dentro da proposta, dentro dessa perspectiva para a compreensão, é oportuno fazer a leitura, senhores, dos dispositivos pertinentes à proposta. Artigo 122. Edificações ou entidades compatíveis são aquelas que, apesar de não se enquadrarem entre as edificações ou atividades permitidas para a zona onde se situam, apresentam condições relativas ao dimensionamento em e ou em funcionamento que não a descaracterizam e não comprometem a saúde, a segurança, o bem-estar da vizinhança. Artigo 123. As edificações compatíveis, conforme definidas no artigo 122 desta lei, devem requerer suas regulamentações até a data a ser regulamentada através de ato de exercício, de ato executivo, mediante o atendimento às medidas atenuantes e compensatórias, além de cumprimento das penalidades a serem definidas em regulamentação específica, desde que enquadrem nas seguintes situações. Artigo Lei Complementar nº 3559, de 2017, no seu parágrafo 6º. As edificações pertencentes às entidades assistenciais declaradas de utilidade pública são isentas do pagamento de multas ressalvadas à realização das compensações necessárias para a sua regularização. Nessa ordem, verifica-se as alterações propostas às entidades assistenciais, isenção de multas e dispensada das medidas compensatórias atenuantes e penalidades. Porém, ainda é oportuno mencionar que, com referência às medidas compensatórias, poderão ser em pagamentos financeiros e em outra forma. Neste caso, é necessário o impacto orçamentário ou explicação de quem de direito para entendimento qual a forma das medidas compensatórias. face ao exposto, é matéria de iniciativa do Poder Executivo, sendo este o gestor da administração pública municipal. Portanto, após atendimento à solicitação acima sobre as medidas compensatórias, o projeto não apresenta óbvio de ordem ilegal e ou formal para regular tramitação conforme dispõe a lei orgânica municipal. E, para tanto, a comissão opina pela discussão e votação do mês pelo plenário, votação em dois turnos, podendo haver dispendos de textos negais e pela maioria absoluta dos membros da casa. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, vereador Fernando Mendes, presidente, vereador Tiago Mariscal dos Santos, vogal. Senhor presidente, senhores vereadores, encontro-se acostado aqui o parecer favorável da comissão de desenvolvimento social assinado pelos vereadores, pelos seguintes vereadores, vereador Fernando Mendes da Chagas, presidente, vereador Almir Pereira da Silva, relator, vereador Tiago Mariscal dos Santos, vogal. É só, senhor presidente. Eu gostaria de convidar aqui o Daniel Rodrigues, superintendente do planejamento urbano do CEPLAN, para nos ajudar aqui junto ao projeto. Em discussão, projeto de lei complementar número 22 de 2018, com a palavra o líder do senhor prefeito. nobres pares, caro presidente, essa emenda à lei complementar foi um trabalho construído pelo vereador Ronaldo Amâncio, junto à Secretaria de Governo, junto à Secretaria de Planejamento. O vereador Ronaldo Amâncio tem muito interesse nesse trabalho com entidades assistenciais, igrejas também, e procurou construir essa emenda que está realmente destacada no parágrafo 6º, onde está sendo feito um acréscimo. E essa lei, na verdade, já existe no sentido de isentar com relação a multas, mas ela vai além pedindo isenção para medidas compensatórias, penalidades e atenuantes. A gente sabe que as entidades assistenciais prestam relevante serviço, seja sociais, as próprias igrejas que têm um trabalho social, então ele tentou fazer com que essas entidades também possam ter a lei do seu lado no sentido de ficar isentas das questões ressaltadas com relação a medidas compensatórias, penalidades e atenuantes. Então, é uma lei importante, mas eu vou pedir o Daniel Rodrigues para que faça uma explanação mais detalhada e também o Ronaldo, que é a pessoa que solicitou, que construiu, que possa também esplanar. Mas é uma lei importante que a gente gostaria da compreensão dos nobres pares. Devolvo a palavra. Eu gostaria de atenção dos senhores vereadores porque foi solicitada aqui a inclusão do impacto orçamentário financeiro e não foi anexado ao projeto. Então, eu gostaria de ouvir o senhor procurador a respeito dessa recomendação para que os senhores vereadores tenham tranquilidade de votar ou não esse projeto. Sr. Presidente, é o seguinte, com referência à lei de responsabilidade fiscal, ela exige que em projetos que onde haja a eventual redução da captação de recursos, que haja uma devida compensação para que não haja, não ocorra o fenômeno da redução da redução e a renúncia de receita. Veja bem, no caso específico dessa lei, o que houve é que houve uma redução que não é tão significativa, pelo que eu pude apurar extraoficialmente, em função até da captação de recursos da prefeitura. me parece que depois, se for o caso, você me corrija, que orça em torno de 5, 10 mil reais isso. Não sei. Veja bem, no entanto, atendendo o princípio da reserva legal, que é a lei de responsabilidade fiscal, não há como deixar de exigir essa questão do impacto orçamentário, ou, então, uma declaração do ordenador de despesa ou de quem responda legitimamente pelo ato, no caso da prefeitura, de que essa redução não importe em renúncia de receita. Veja bem, essa é a nossa intenção que foi colocada no nosso parecer. Pelo que eu observei na leitura do parecer da comissão, ela consta também a questão do impacto, da apresentação do impacto ou explicações. Justamente, ela abre um leque de possibilidades que caberá ao plenário verificar se as explicações do pessoal técnico da prefeitura suprem essa questão. Essas explicações, elas podem ser verbais ou têm que ser por escrito? Elas podem ser até orais, desde que devidamente registradas em ata. A procuradoria entende que essas questões são, no caso, e formalmente perfeitas, desde que registradas, evidentemente. Legalmente falando, nós temos hoje um representante do município aqui, que é o Daniel, embora ele não seja da área de finanças do município. As observações dele, os comentários dele, a defesa dele, vale também com o documento? Veja bem, eu fiz essa ressalva no que tange ao parecer da comissão. Regimentalmente, o que é levado para votação pelo plenário é o parecer da comissão. E a comissão, ela fala, no caso, em apresentação do impacto financeiro ou informações relevantes. Perfeito. Com a palavra, o vereador Franco, que é o relator da comissão, propriamente dito, de legislação e justiça. Obrigado, presidente de exercício, vereador Aguinaldo. Quero usar a palavra aqui com a permissão do presidente da comissão, enquanto relator, ouvindo aqui atentamente o nosso procurador, todo respeito a ele, mas a título de contribuição, nós fizemos um levantamento aqui, dentro do nosso entendimento, em que o impacto, ele é necessário, segundo o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos casos que se relacionam com receitas tributárias. No caso que a gente está discutindo, na proposição que veio do governo atendendo a solicitação do vereador Ronaldo, diga-se de passagem, louvável, que é isso que a gente sempre busca, que as nossas vontades enquanto inconstitucionais aqui possam vir de lá para cá atendendo o que a população nos solicita, nesse caso, a isenção a ser concedida às atividades de assistência social se relaciona com contrapartidas e penalidades advindas de possível descumprimento de lei e não se relaciona a verbas de caráter tributário. Além disso, tecnicamente, penalidades e contrapartidas não são consideradas como receita para fins pelos quais se estabelece o artigo 14. Ou seja, no ponto de vista da comissão, não há óbice nenhum para que a gente possa colocar em votação e apreciar a questão colocada aqui pelo projeto. Uma vez que não é matéria tributária e nós estamos seguindo aqui o artigo 14 da lei de responsabilidade. Então, no nosso ponto de vista, essa matéria pode prosseguir aqui para a votação sem quaisquer possibilidade de ônus quanto à matéria. A palavra é o Daniel. Vereador Ronaldo, quer falar primeiro ou antes de mim? Pode ficar à vontade, É porque ele falou vereador Daniel. É superintendente. Obrigado, vereador. No meio do caminho eu mudei de ideia. Eu ia passar para você, Ronaldo, e mudei de ideia. Misturou aí os dois cargos. Apreciados vereadores, bom dia. Eu acho que a minha função aqui, primeiramente, é contextualizar a lei. Essa lei vem sendo prorrogada desde o ano de 2014. Até conversei com a assessora Mônica, ela complementou o caderno de protocolo que essa lei foi votada a última vez em 2017. prevendo descontos de até 70% para toda a população. E ela já prevê a isenção para áreas de interesse social, que são as EIS-1 e EIS-2. A EIS-1 é 100% não cobrado e a EIS-2 dando desconto de 50%. Então, o vereador Ronaldo está querendo complementar a lei com as áreas de interesse público, que são as áreas onde tem ONGs, igrejas, creches, áreas da própria prefeitura e essa é a intenção até do próprio executivo. O que a gente não pode negar é que isso é de grande valia social para a população e para a cidade como um todo. Então, a gente não está realmente perdendo verba, porque a multa quando você constrói, você tem que pagar dois UFMs, essa multa não vai ser retirada. O que a gente está tirando são medidas compensatórias e penalidades quando entrar com a solicitação, que é uma situação também que o governo, o executivo, não consegue pegar valores porque a gente não sabe quantas instituições vão aderir à legislação. Então, por isso que a gente não consegue dar uma declaração falando que não haverá dano ao município em questão de valores, porque a gente realmente não sabe quantas instituições vão entrar na legislação. Então, o executivo já é subentendido que o município já sabe que ele vai estar isentando isso, porque ele mesmo está entrando com a legislação para votação na Câmara. Então, estou aqui para tirar eventuais dúvidas dos vereadores e no mais que for necessário. Devolvo a palavra. Obrigado. Vereador Ronaldo Amasio. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, internautas. Primeiro, eu quero agradecer ao governo pela sensibilidade. Ontem nós falávamos sobre isso, porque precisa de ter sensibilidade. E acredito eu que todos nós aqui, vereadores, quando estamos, principalmente, no período eleitoral, a gente visita muitas instituições, a gente visita muitas entidades filantrópicas, e a gente ouve muito deles, os problemas pertinentes àquela instituição. Aí, o que acontece? Muitas delas não conseguem tirar os seus alvarás por causa de problemas como esses. Se eu estiver errado, o próprio superintendente Daniel me corrija. Então, o que eu vejo? Por que eu procurei o governo? Muitas me procuraram e falaram, olha, nós ficamos fora, isso tem que ser resolvido, porque a gente não dá conta, a gente não tem verbas, a gente, emendas nossas nunca chegam, certo? E a gente procurou ali o prefeito, conversei pessoalmente com o prefeito Paulo Piau, depois com o secretário Toninho, doutor Leonardo, todo mundo, o Arnaldo, todo mundo, o próprio Daniel, todos entenderam que realmente precisávamos de corrigir isso aí. Então, o que eu gostaria de pedir para os nobres pares é essa colaboração não com o vereador Ronaldo Amâncio, certo? Porque muitas pessoas, vereador Samuel, pensam até que eu sou pastor, mas, na verdade, eu sou apenas membro da primeira igreja batista de Uberaba. Então, é um anseio de lideranças evangélicas, católicas, espíritas, filantrópicas, sem religião nenhuma, que, infelizmente, passam por momentos complicados no teor ao que está sendo votado. E eu quero agradecer ao vereador Franco por ter esclarecido bem que a questão aqui não são tributos, não são tributos, sim... Receitas acessórias. Justamente. Entendeu? E eu devolvo a palavra ao presidente se algum outro vereador quiser. É só para que a gente coloque, vereador Samuel, eu vou passar a palavra à vossa excelência, mas como tem a recomendação da procuradoria, do parecer nosso procurador, e como ele permitiu que a justificativa fosse verbal, eu gostaria de que a gente deixasse isso bem registrado na casa. Então, os vereadores que concordam nas explanações da Comissão de Justiça e Constituição, mais o Daniel, representando o governo, sobre a questão sobre a questão de tributação, os vereadores que concordam com os falecidos verbais, permaneçam em Constituição. Está aprovado. Vereador Samuel, com a palavra. Presidente, eu quero aqui até parabenizar o nosso procurador em exercício, Marcelo Alegria, na sensatez de colocar dessa forma e também vossa excelência, e muito me agradou na manhã de hoje, porque é um projeto que vai contemplar várias entidades. Sabe, presidente? Nós trabalhamos com essas entidades e nós observamos, como disse o vereador Ronaldo Amans, a dificuldade que tem para a regulamentação e nós precisamos, sim, dar um apoio maior, porque trabalha com as pessoas, trabalha com as famílias, precisa de apoio. E eu quero aqui, Daniel, que você transmita, você que é uma pessoa inteligente, um bom profissional, um bom técnico, transmita o nosso agradecimento ao secretário Najib, ao Toninho e ao prefeito Paulo Pial em atender não só o pedido do vereador Ronaldo Amans. É claro que ele que trouxe isso, teve a inteligência juntamente com a sua equipe de ir lá verificar, analisar, que precisa, sim, de uma atenção maior. Mas, agradecer. Hoje nós vamos votar um projeto que vai, sim, regulamentar, vai ajudar as famílias, as entidades que tanto necessitam e precisam. E aí, seu presidente, eu quero parabenizar o senhor também, que sempre cuidadosamente, com responsabilidade, tem buscado envolver todos os projetos que é voltado nessa casa com seriedade, com sensatez. Parabéns. Nós estamos aqui para somar. e, quanto mais a gente estiver unido, somando em favor da população, eu tenho certeza que quem tem a ganhar é só o Beralba. Ok, presidente? Muito obrigado. Meu voto é sim e parabéns. Em não havendo mais nenhum inscrito, depois eu falo. Perfeito. Em votação, o projeto de lei número 22 de 2018, eu, na condição de presidente hoje da casa, eu não voto, mas eu gostaria de refusar que o meu voto seria sim, porque o vereador Amandos foi muito feliz nessa proposição junto ao governo e eu tenho certeza que são setores que realmente trabalham pela sociedade, pelo bem comum e a gente tem que sempre valorizar esse setor. Parabéns, vereador Ronaldo. Enquanto está a votação, o vereador Fernando Mendes. Parabenizar da mesma forma o vereador Ronaldo Amandos pela proposição e os demais vereadores, no caso o Franco também, que ajudou a defender o projeto, o procurador também que se posicionou muito bem, o Daniel. Agradecer a todos. Isso beneficiará essas instituições que é o braço forte do governo hoje. Não são só segmentos evangélicos. Estive recentemente com o Alain num outro segmento, no centro, e a gente vê um trabalho tão bacana que eles desenvolvem lá, por que não ajudá-los a desenvolver mais? Então, parabéns, vereador. Encerrada a votação, peço que abra o painel. 11 votos sim, nenhum voto não. Aprovado o projeto de lei número 22 de 2018. É o vereador Ronaldo Amandos, o vereador Samuel Pereira, o vereador Fernando Mendes, o vereador Alancar, pede as inspeções dos testícios legais. Aprovado em segundo turno, o projeto em primeiro turno. 11 votos sim, nenhum voto não. O projeto de lei número 22 de 2018. Com a palavra, o vereador Ronaldo Amandos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, porque, através de nós, nós estamos ajudando instituições que ajudam pessoas. Porque ontem nós, aliás, concluímos hoje a votação da LOA, onde nós votamos uma emenda para a fila eletrônica, uma emenda para as zoonoses. E, hoje, nós estamos votando um projeto de extrema importância para as instituições que ajudam vidas. Mas eu queria ressaltar, não posso esquecer também da colaboração do secretário Najib, que sempre estava me cobrando, esse projeto tem que passar, urgente, as instituições estão me procurando. Mas é importante, Daniel, a gente salientar aqui, que, por se tratar de construções irregulares, estamos contemplando apenas o que já está consolidado. Por quê? Porque muitas entidades, elas vão construindo de qualquer maneira e, de repente, na hora que elas querem o seu alvará, chega lá para as irregularidades. Então, acho que cabe a nós vereadores também e à prefeitura, vamos ajudar essas instituições nas suas informações. Olha, tem que ser por aqui, por aqui, porque muitos vão na força, vão no braço e não conseguem, muitas das vezes, um engenheiro para colaborar com aquele projeto. Sabe? Então, acho que vamos nós, como defensores, como pessoas que têm interesse no bem do ser humano, vamos nós ajudarmos essas instituições para que nunca mais esse tipo de projeto tenha que passar por aqui. Essa é a verdade, porque se todas construírem de maneira regular, fazerem a coisa da maneira correta, nós não vamos ter problemas, mas, para isso, eles precisam ser instruídos. Vereadores, eu agradeço a todos vocês mesmo e me desculpem ser um pouco religioso. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado, vereador. eu passo a palavra para o Daniel Rodrigues, superintendente de Planejamento Urbano, para fazer suas considerações finais e, desde já, agradeço a sua atenção, seu carinho para com esta casa. Bom, mais uma vez, muito obrigado aos vereadores pela sensatez na votação para auxiliar a nossa cidade. Eu gostaria a palavra para agradecer especialmente o vereador Samuel Pereira por ter feito a emenda de R$ 60 mil destinada ao CONFAL para a reforma da Igreja Tombada, Batista, metodista, aqui próximo ao bairro Fabrício. Muito obrigado. O vereador CONFAL conta com os vereadores para a conservação do nosso patrimônio. A ideia do CONFAL não é prejudicar aos empreendedores e ao crescimento da cidade, mas a gente precisa preservar o nosso patrimônio para a gente não esquecer a nossa história. Muito obrigado a todos os vereadores. Até a próxima. Obrigado, Daniel. Nós temos agora apresentação dos seguintes apresentação e votação dos seguintes requerimentos. Homenagem especial. requerimento... Requerimento... Verador Lula Castro, por favor, homenagem especial. Pois não, presidente. Requerimento nº 775, 2018, de acordo com o inciso 1º, parágrafo 5º, artigo 144 do regimento interno, solicito a deliberação do plenário para ser prestado do menário especial pelos 70 anos da fundação da Igreja Presbiteriana Central de Uberaba. Uma igreja divinamente chamada para evangelização atua dentro dos parâmetros divinos como os que seguem. Instrui com convicção. A palavra de Deus precisa ser pregada com clareza e convicção. Desafia com amor. na evangelização precisamos falar a mente, mas precisamos falar também ao coração. Acolhe calorosamente. O foco evangélico alimentado pela certeza de que há um chamado divino para cada um de nós. Um chamado que leva alguns às terras distantes. Leva outros a atuarem na música, no ensino, no evangelismo pessoal. Mas sempre promovendo a evangelização. se alinhantamos, senhores, que esta homenagem deverá ser organizada pelo cerimonial desta casa. Ronaldo Amâncio, vereador, autor, Sardas e Reuniões da Câmara Municipal, 22 de outubro de 2018. Vereadores que concordam com o requerimento 0775 de 2018, homenagem especial que acaba de ser elucidada e lida aqui pelo vereador secretário Lancares. Permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a terceira parte do grande expediente. Apresentação de requerimentos e indicações. Com a palavra, o vereador Roberto Santos. Eu passo a presença momentânea para o vereador Alan Carlos, que eu vou fazer uma, dar uma entrevista ali. caros colegas, caros colegas, boa tarde, já passamos do meio-dia, boa tarde também para as pessoas presentes nessa sessão ordinária, boa tarde você, telespectador da TV Câmara. Eu tenho uma série de indicações e requerimentos, mas a maioria é reiteração e eu vou apresentar essas cinco aqui. Recapeamento asfáltico. Quero, através dessa indicação, solicitar ao prefeito que determine o setor competente efetuar recapeamento asfáltico na avenida Agemeiro Coelho da Silva, desde o cruzamento da rua Dona Maratis Pontes até a avenida João XXIII, lá no conjunto Volta Grande. A gente está sempre percorrendo o nosso bairro Volta Grande e a avenida Agemeiro Coelho da Silva, a principal do Volta Grande, precisa desse recapeamento e a gente quer o bom senso do prefeito Paulo Piau através do Codal para que seja feito o recapeamento da avenida central, ou seja, Agemeiro Coelho da Silva, lá no Volta Grande. Queria oficiar o seu prefeito também através de uma reiteração, indicação 3812, apresentada em 19 de 6 de 2018, que solicita construir um centro municipal de educação infantil CEMEI no Jardim Marajó 1. Aliás, nós estamos contando com duas emendas do então deputado Tony Carlos, que vai deixar o mandato no final de janeiro, mas a emenda parlamentar estadual também é impositiva e ele nos destinou 1 milhão e 900 mil para a construção de uma UBS lá no Jardim Marajó, já que a gente falou de construção de um CEMEI no Jardim Marajó, a gente está ressaltando através dessa emenda do deputado Tony Carlos para construir uma UBS lá no Jardim Marajó 1 e outra UBS no Rio de Janeiro. Então, a gente agradece ao deputado Tony Carlos por essas duas emendas no valor de 1 milhão e 900 mil e esses valores vão possibilitar a construção de uma UBS no Jardim Marajó 1 ou 2 e outra no Rio de Janeiro. Ainda uma indicação solicitando ao prefeito determinar o setor competente viabilizar para que o acompanhamento e controle de pesagem de mães e crianças possa também ser realizado no Circo do Povo localizado na rua Doutor Vivaldo da Silveira Residencial Rio de Janeiro ao menos uma vez por mês. Esse procedimento é realizado nos postos de saúde pelas técnicas em nutrição do Programa Saúde da Família PSF. Porém, não há unidade básica de saúde no bairro citado o Rio de Janeiro. Com isso, as mães e as crianças cadastradas no programa necessitam se locomoverem para um local distante do bairro. Portanto, o atendimento à solicitação visa facilitar o acesso à presença de todos os que necessitam do serviço, uma vez que o bairro é bastante populoso, com uma grande quantidade de crianças por família. Então, a gente está solicitando, então, que seja feita pesagem com acompanhamento e controle das mães e crianças lá no Circo do Povo. Minha última indicação, as demais vão no bojo, é oficiar o seu prefeito Paulo Piau solicitando determinar o setor competente, providenciar médico clínico geral para a unidade de saúde da família e o SF Beija-Flor localizada na rua Ronan Ferreira Maluf, 490, bairro Beija-Flor 2. Ocorre que a demanda de pessoas que procuram ao SF Beija-Flor no período da manhã é muito grande, tendo até fila de espera. Dessa forma, face necessária a contratação de mais profissionais para o período da tarde. Então, estamos solicitando aí um clínico geral para o período da tarde lá para o SF Beija-Flor 2. As demais indicações, caro secretário Alain, vou colocar no bojo. Era isso que tínhamos para o momento. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rubel Geraldo Santos. Passo a palavra e apenas lembrando os colegas que nós estabelecemos aqui dois minutos conforme ficou acordado aqui. Caríssimo vereador, vereador, que neste momento procura um dos objetos para fazer. Eu vou segurando aqui, Guinaldo. Passa para o próximo? Então, vamos lá. O próximo também ainda não. Convido para fazer uso da palavra o segundo secretário dessa casa, o colega Fernando Mendes. Obrigado, senhor presidente, em exercício, nosso nobre colega aqui de mesa, Alan Carlos. E eu gostaria primeiro aqui de ler alguns requerimentos, indicações, cumprimentar os novos pares, público presente, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Gostaria de pedir desculpas ao Rubério e os demais colegas aqui, se de alguma forma eu fui indelicado ou tratei de uma forma que não deveria. Eu devolvo as desculpas também. Desculpa também, vereador, da minha parte. Aceito, meu irmão. Requerimento número E aceito da sua parte. Então está resolvido. Requerimento número 888, barra 2018. Oficiar ao ilustríssimo presidente da Liga Uberabense de Judô, Moisés Cardoso, enviando-lhes o cumprimento pelas vitórias conquistadas em Uberlândia, extensivo aos judocas que no último dia 17 de novembro de 2018 representaram o judô Uberabense no jime. Sagrando campeões individuais, eu, sul-americano da modalidade, e trouxeram para a nossa cidade 20 medalhas. A Liga Uberabense de Judô representando a cidade de Uberaba sagrou-se campeã no geral. Resultando, o resultado é fruto de treinamento e esforço. Parabenizamos todos os atletas pela garra demonstrada e sabemos que o caminho é árduo, mas é compensatório. Segue os nomes dos atletas judocas medalhistas em suas categorias. No feminino, a Leiliane Vieira, 52 quilo campeã, a Juliana Fonseca, 57 quilo campeã, a Emily, 78 quilo campeã, no masculino, o Marcelo Sávio, super ligeiro, 55 campeã, Luiz Gustavo Raposo, meio leve, 66 quilo, campeão, o Marco Andrade, 66 quilo, vice-campeão, o Hilden, enfim, são esses nomes, estou enviando para ele. Se eu puder assinar com o senhor, Fernando, parabenizando a turma que vem desempenhando um grande trabalho mesmo, em nome do Moisés, grande professor Moisés, que tem assumido um papel fundamental aí na Liga. Tá, e convido o nobre colega também. Gosto de assinar com o senhor, é um prazer. Você tem construído um parceiro do judô de Uberaba, nas competições eu vejo os seus assessores que te representam, olha, você não sabe a extensão da força que você está dando para o judô de Uberaba. Obrigado, eu queria convidar o colega também, o vereador Franco, Carta Fina e o Alan Carlos, a assinar comigo também o próximo requerimento aqui, que é o oficial e ilustríssimo presidente da Liga Uberabense de Judô, Moisés Cardoso, enviando os cumprimentos pelas vitórias conquistadas em Mariana, extensiva aos judocas, que no último dia 24 de novembro de 2018 representaram a judô Uberabense no Campeonato Brasileiro e Sul-Americano da modalidade e trouxeram para a nossa cidade 20 medalhas. Então, estou aqui, só poder levar para eles assinar. A indicação aqui é o assunto de recapeamento do asfalto. O oficial senhor prefeito municipal Paulo Pial solicitando determinar o setor competente a efetuar recapeamento asfáltico na rua IP em frente ao número 353 barra Estrela da Vitória. Os moradores do local estão reclamando devido à situação precária da referida via pública no qual possui o intenso fluxo de veículos e ônibus podendo ocasionar acidentes. Não sei qual câmera está. Essa aqui. Queria mostrar para vocês como é que está a situação lá. Eu fui num dia um dia depois de uma chuva olha para você ver o espelho d'água e os moradores têm nos questionado e pedindo uma resposta urgente para eles. Passamos lá está da mesma situação há vários dias já se passaram mas se encontra nessa mesma condição aqui. Gostaria que o prefeito ou a Codal se sensibilizasse e nos ajudasse em relação a isso. Assunto passagem elevada oficial prefeito Paulo prefeito Paulo Piau enviando solicitando determinar o setor competente a construir passagem elevada para PDS na avenida Maria Rodrigues da Cunha Resende em frente ao número 1669 bairro Planalto. Eu queria também que novamente o câmera me ajudasse para me mostrar de qual lado aqui veja que já tem a lombada nas duas vias mas elas estão não estão interligando uma na outra então se a pessoa quiser atravessar ela tem que atravessar aqui e andar no canteiro que é muito estreito ou então perde o sentido de ter uma lombada ali então a gente perde essa passagem elevada e que ela seja em todo sentido cruzando toda a via vereador Almir outra posso ler mais dois aqui oficiar aqui é informações e cópias de documento solicitando enviar essa casa de leis informações do projeto da construção do campo e vestiário e os anexos localizados no bairro Estrela Vitória cópia ainda cópia e informações da prestação de contas do dinheiro que foi gasto no mesmo a proposição se faz necessário haja vista que o projeto se encontra inacabado e nenhuma posição foi dada à população a gente teve lá no local o vereador Allan que é um amante já esteve à frente da secretaria de esporte o vestiário está todo quebrado quebrado ele sempre invade muito quebrado falta de políticas públicas de ocupação e tem uma coisa aqui que está cheio de fezes humana o vestiário está um nojo um nojo tem agora eu queria chamar a atenção dos nobres pares sobre esse requerimento de número 843 barra 2018 que é informações e cópias de documento oficiar ao presidente do centro operacional de desenvolvimento de Uberaba o senhor Luiz Gorita Neto enviando solicitando enviar a essa casa de leis informações sobre o caso envolvendo o diretor dessa autarquia com sua subordinada no primeiro semestre do corrente ano faz-se necessário a informação pois não podemos deixar de esclarecer aos munícipes sobre o fato mesmo porque o diretor estava em um horário de serviço e com um veículo da autarquia então eu gostaria de uma atenção especial e queria chamar aqui está sendo gravado está sendo transmitido eu vou colocar na minha página os vereadores que vão se interessar em assinar esse pedido comigo aqui tem vários vereadores uma já se manifestou é a Denise o vereador Samuel o vereador Ronaldo o vereador Tiago Mariscal o vereador Barberim a gente precisa dar essa resposta à população o vereador Alan também então eu fico muito feliz em ver a transparência que essa casa trata os assuntos o Agnaldo Silva também fico muito feliz da transparência que é tratado os assuntos aqui nessa casa porque isso aqui é um assunto que a gente está sendo cobrado eu fui cobrado várias vezes por isso aqui então está aqui o pedido espero que o Luiz Neto me responda o mais rápido possível sobre esse assunto envolvendo um diretor que estava no horário de serviço e uma subordinada num local que todo mundo já sabe aqui devolvo minha participação muito obrigado vereador presidente em exercício Alan Carlos faixa preta de judô locutor narrador de jogo do amador e entre o professor também e amigo do Fernando é o mais importante pode chamar de amigo né Almir devolvo minha participação muito obrigado vereador Fernando Mendes passo a palavra nesse momento ao vereador Almir Silva agora sim primeiro cumprimentar todos os vereadores eu quero fazer na realidade eu vou fazer aqui a leitura de um requerimento eu estou encaminhando fazendo aqui um requerimento ao prefeito Paulo Pial solicitando enviar essa casa de leis um relatório sobre o contrato de aluguel ou compra do imóvel aonde está instalado a unidade de pronto atendimento São Benedito a UPA de São Benedito que está ali na rua Major Eustar que é o número 1030 no bairro São Benedito para que sejam esclarecidos a data do acordo o termo do contrato o valor já efetuado ou seja pago porque pelas informações que eu tenho esse termo de contrato foi feito salvo engano antes do ano de 2000 e eu fui fazer uma emenda aqui para retirar um recurso na LOA para colocar para a fila eletrônica que era ali na área da desapropriação e segundo informações que eu tive esse recurso era para pagar parte da parcela daquele local aonde foi o hospital Santa Cecília eu só quero as informações porque como tem praticamente 18, 19 anos eu acho que é importante ter esse esclarecimento são só perguntas que eu estou fazendo porque a parcela que eu estava tirando lá era cerca de 580 mil então eu quero saber porque tem 18 anos quantas parcelas já foram pagas se é um aluguel até foi dito aqui que depois aquele prédio vai ficar para a prefeitura o que eu quero saber é se foi feito um bom negócio na aquisição daquele local está certo que é uma área nobre mas 580 mil que estava destinado para pagar desapropriação sendo que tem praticamente 18 anos que foi feito esse termo de acordo eu só gostaria de saber se já pagou como pagou se é aluguel enfim que mande as informações e os esclarecimentos para essa casa para que a gente possa informar a sociedade sobre como foi feito esse termo de acordo com a família Cecília em relação àquele local é isso presidente exercício Alan Carlos meu amigo eu devolvo a participação muito obrigado vereador Almir Silva o colega Fernando que é uma parte vereador Almir Silva gostaria de pedir permissão para assinar esse requerimento de tão grande valor com vossa excelência parabéns pela postura e pela coerência e pela força do senhor e a coragem não eu gostaria como líder perfeito assinar com você porque assim quando a gente rejeitou a sua emenda foi por justa razão mas saber informações disso aí até eu quero saber é importante saber desse pagamento que vem arrastando há tanto tempo quantas prestações faltam igual você disse foi um bom negócio então eu também assino para a gente ter essas informações é importante o legislativo saber disso retorno a fala para o Almir porque estava na fala dele é envolvo para o vereador Almir eu agradeço o vereador 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 e eu deixo a turma bem à vontade e aqui com toda a tranquilidade eu não estou pondo dúvida em nada não no meu papel na condição de vereador cabe a mim perguntar porque como foi feito um contrato salvo engano na reeleição do doutor Marcos eu me lembro muito bem quando foi feito esse contrato para poder adquirir aquele local e que naquele momento foi uma ação importante mas o que eu quero saber é e aí eu agradeço o vereador 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 quantas parcelas que pagou é uma área nobre é um local grande uma área extensa mas eu preciso saber qual foi o valor que foi pago ali porque no dia da loa foi dito que depois aquele local vai ficar com a prefeitura ótimo mas eu quero saber se é um contrato de aluguel como é que é os termos como é que foi feito quantos anos o que pagou ou se não pagou porque lá no centro administrativo não pagou nada e mais hoje ou mais amanhã e pode acontecer mas hoje ou mais amanhã podem chegar e falar dá licença daí entrega o prédio então assim a gente tem que ter essas informações para não ter surpresa então como era o dinheiro que eu estava tirando era de desapropriação e foi dito que era para pagar parcela lá daquele local por isso que eu estou pedindo a informação mas a título de esclarecimento com toda cautela com todo equilíbrio que eu sempre tive e continuarei tendo até o dia 31 de dezembro de 2020 nessa casa para depois ir cuidar da minha vida grande abraço intervenção importante pertinente e no momento correto parabéns pois bem com a palavra agora o vereador Ronaldo Amâncio obrigado presidente gostaria que vocês se possível algum vereador que quiser assinar comigo acho que isso aqui é interessante para a nossa cidade são dois requerimentos que eu vou ler dando relevância porque tapa buraco capina isso a gente lê mais rápido criação vereador Alain oficial ao senhor prefeito municipal ao prefeito municipal senhor Paulo Piau solicitando-lhe a criação do programa de vacinação domiciliar de idosos e pessoas com deficiência a proposição é aplicável aos munícipes que necessitam da vacinação contra alguns tipos de endemias gripe influenza pneumonia difteria e tétano dupla adulto as doses de reforço bem como as vacinas tornadas obrigatórias por força de lei o programa de vacinação a ser tratado é desenvolvido e desenvolvido é de competência da prefeitura municipal de Uberaba assim como fornecer as vacinas e os profissionais para sua aplicação modelo em anexo várias enfermidades podem ser erradicadas evitando a transmissão de doenças infectológicas em períodos do ano em nossa cidade então acho que isso aqui é uma coisa extremamente importante porque muitos não tem como ir aos postos aí às vezes vão falar mas tem o pessoal do PSF mas não são todos assistidos então que se crie esse programa de vacinação domiciliar para idosos e pessoas com deficiências se algum vereador quiser assinar vereador Almir eu assino com vossa excelência obrigado também assino parabéns você está marcando dois, três gols aqui hoje você é o artilheiro da sessão hoje brigadão Leomar legislação isso aqui também é interessante para a nossa cidade oficial senhor prefeito municipal Paulo Pial solicitando viabilizar o cumprimento da instrução normativa da agência nacional do cinema número 128 de 13 de setembro de 2016 que dispõe sob estatuto da pessoa com deficiência e prescreve que as salas de cinema de todos os municípios deverão se adaptar até 2020 para que deficientes auditivos e visuais possam desfrutar das normas estabelecidas pelo governo a proposição se faz necessária haja visto que esta instrução normativa regulamenta o provimento de recursos de acessibilidade visual e auditiva nos segmentos de distribuição e exibição cinematográfica em todo o país ou seja todas as salas de cinema do país deverão oferecer recursos de acessibilidade para essas pessoas em todas as sessões comerciais o prazo para adaptação total é de dois anos e que após essas adaptações deverão ser disponibilizados recursos de legendagem descritiva audiodescrição e língua brasileira de sinais para quem solicitar as regras estão definidas na instrução normativa número 128 de 2016 da agência nacional de cinema Ancine isso aqui é muito bacana muito bacana então quem quiser assinar vereador Almi muito obrigado outro vereador quiser assinar também agora os tradicionais redutor de velocidade estão pedindo você rápido um redutor de velocidade na rua novo horizonte confluência com princesa do sertão no bairro Irmão Soares tem fotos aqui de batidas de carro preciso resolver isso tapa buracos estamos pedindo oficial senhor prefeito municipal Paulo Piau tapa buracos na rua Luzia Maria Teodoro Varoto em frente ao número 940 confluência com a rua Solange Tonelio Teixeira residencial Ilha de Marajó outra tapa buracos vai lá na avenida Dona Maria Santana Borges embaixo do viaduto da rodovia BR 050 no beija-flor também capina e limpeza nós estamos pedindo na rua Doutor Ludovici no bairro Abadia outra capina e limpeza essa daqui determinar o setor competente efetuar capina na rua Vicente Licuz bairro Estados Unidos outra capina e limpeza aqui na avenida Alexandre Barbosa no Mercês outra capina e limpeza no canteiro da avenida Mauratesca da Cruz no residencial Rio de Janeiro e encerrando a sinalização oficial senhor prefeito municipal Paulo Piau solicitando determinar o setor competente reinstalar sinalização horizontal de Pare na rua Rosa Miguel Oliveira confluência com a rua General Osório bairro Estados Unidos para aqueles que falam na rede social que vereador não trabalha sabe nós estamos aqui só mostrando nosso trabalho que Deus abençoe a eles também posso? muito rapidinho pois não pois não oi agora sim é só dentro disso que o vereador Ronaldo falou na realidade assim eu acho que talvez também viu vereador está faltando o esclarecimento infelizmente a população não são todos e talvez até um falte para a gente também levar essa linha de informação de uma maneira mais objetiva porque menos é mais o grande problema hoje é que as pessoas ainda não identificaram o que é a função de cada um nós estamos sendo muito cobrados viu vereador doutor Alain Samuel Fernando Barberinha Aguinaldo Denis Rubério sobre a questão de preço de combustível eu não tenho condição de legislar em cima de valor de combustível é uma denúncia no ministério público que foi feita pelo vereador Samuel e lá na polícia também Samuel rapidinho é uma denúncia que foi feita pelo vereador Samuel está lá no ministério público e na polícia em relação a esses valores cabe ao PROCON fiscalizar se tem combina ou não e o vereador se manifestar mas o vereador ele não tem poder de legislar sobre valores de combustível de gás de cozinha do arroz do feijão da carne é importante esclarecer a população em relação a isso e como eu não tenho medo da verdade tenho cintura grossa eu tenho propriedade para chegar aqui e falar estão confundindo as coisas agora estão com o tal do parquímetro eu não vou ter em parquímetro na realidade esse projeto veio aqui quando o Anderson era prefeito eu votei contra por quê? porque eu era guarda mirim e eu entendia que a relação do ser humano com o motorista que parava lá na rua enfim ela era melhor eu sei que as coisas modernizaram e já existe isso em Uberaba há vários anos desde a época que eu tinha 12 anos e que eu era guarda mirim eu fui um guardinha da rua que vendia bilhete para a pessoa parar porque hoje na realidade sabe quem para nas ruas aí? é o dono da loja o dono da loja ele para lá na porta de estabelecimento dele vereador Samuel às 8 e tira o carro às 18 tenta ir lá no mercado para ver se você consegue parar não tem estacionamento entendeu? então assim precisa esclarecer não é que vereador vereador trabalha para caramba muito pelo contrário é o primeiro a ser encontrado eu não tenho medo do trabalho todo dia eu estou lá no meu gabinete estou nas ruas meu telefone está à disposição então a gente faz a parte da gente mas o esclarecimento é que está faltando as pessoas precisam entender o que é a função de cada um desculpa o desabafo eu tenho conversado muito com o vereador Samuel mas cabe a nós também começar a esclarecer para as pessoas o que é a função de cada um porque só cobra de vereador e está tudo certo entendeu? eu tenho estrutura para cobrança mas vamos cobrar aquilo de fato e de direito que é de responsabilidade de cada um vereador Almirio foi muito bem colocado hoje inclusive a interferência tranquilo vereador nós estamos aqui para isso mesmo é hoje ontem à noite eu estava vendo uma reportagem eu não sei os órgãos que cuidam de combustível mas o combustível hoje ele teve 27% de desconto e sai da refinaria a 1 e 20 e poucos vai para a distribuidora ela sai a 3 e tanto e eles estão pedindo explicação e deu 20 dias para responderem o repórter até não conseguiu ouvir as distribuidoras elas não quiserem se manifestarem mas já estão cobrando isso a nível federal que não tem cabimento sair da refinaria a 1 e 25 e as distribuidoras estão passando isso a 3 e 45 para os postos de gasolina então já existe um movimento federal em cima disso e depois eu quero ver se eu consigo aprimitar essa matéria e colocar na rede social e se algum vereador conseguir também aprimitar seria importantíssimo porque na realidade eu falo o seguinte qualquer coisa se caiu uma chuva de pedrisa aqui em Uberaba a culpa é do vereador então gente realmente nós temos que começar agora sair do conforto e começar a nos defender e às vezes até a culpa nossa que não esclarece a sociedade dos devidos fatos eu queria aproveitar muito rápido a palavra está com o Ronaldo rapidinho o senhor fez um requerimento chamando o pessoal da EXP que vai administrar o parquímetro aqui em Uberaba eu queria assinar com o senhor aquele requerimento eu fui protocolar o senhor já tinha feito eu faço questão de assinar com o senhor eu até gostaria que tenha já aproveitando o momento é o oficiário é o representante que explora participações em tecnologia do sistema de informação S.A. localizada na TR e sul trecho tal tal é ganhador da licitação que será responsável pela operação gestão controle e manutenção de se transformar rotativo em Uberaba convidando-lhe para participar de reunião ordinária nesta casa de leis para explanar sobre como será o novo sistema de se transformar rotativo quanto às tarifas tempo de permanência e rotatividade então está aqui o requerimento nós estamos protocolando hoje e eu gostaria de contar com a assinatura e todos os vereadores ainda aproveitando que a palavra ainda está comigo fique à vontade Ronaldo eu como vereador eu vou dizer a verdade para vocês a gente rala feito negro e o povo não vê entendeu infelizmente mas eu acho vereador Aguinaldo que caberia também a nós fazer um requerimento fazer um requerimento que esse que esse parquímetro só começasse de fato a funcionar a partir do momento que isso for esclarecido de fato para toda a população porque todo mundo tem que entender como vai funcionar isso porque o problema é que as pessoas não sabem elas estão vendo esses computadores nas esquinas eu vou usar uma linguagem bem popular que o ser humano tem um computador ali colocado uma máquina e o que é aquilo certo então eles querem saber o anseio da população é esse o que é que vai ser isso então eu acho que poderíamos fazer um requerimento aqui para que isso comece a funcionar a partir de um momento de esclarecimento para a população porque tem muita gente nos ligando o negócio não é tão simples não e eu devolvo a participação vereador Ronaldo eu vou pedir inclusive eu tenho mais dois assuntos que eu gostaria aqui que vocês assinarem junto comigo um o mesmo convite que eu estou fazendo para a empresa eu estou fazendo para o secretário o Ayrton Cardoso e tem um terceiro requerimento que eu estou fazendo aqui é oficiar o seu secretário estadual de segurança pública de Minas Gerais para que ele coloque ou peça para determinar que seja colocado uma base móvel da polícia militar no parque das Acácias porque ali realmente tem um movimento muito grande hoje estima-se em torno de 20 mil pessoas por mês que passa ali está tendo grandes pequenos furtos o pessoal está incomodado com medo de andar lá então eu estou fazendo isso aqui se os vereadores pudessem assinar comigo eu gostaria também o próximo inscrito é o vereador eu assino também presidente vereador Alain Car Samuel Pereira Tamar já falou? não é tão vereador que o Tamar mesmo obrigado presidente boa tarde a todos vamos ser rápidos e breves com as indicações aqui né depois é você Samuel você é o próximo ou Robiari roberto esperança pessoal boa tarde recapiamento asfáltico oficial senhor prefeito municipal Paulo Pial solicitando-lhe determinar o setor competente efetuar recapiamento asfáltico de toda extensão da rua Norma Menegal Resende Parque das Gameleiras instalar bancos e mesa na praça localizada na rua Lidia Matheus da Cunha Jardim Anate 2 construir rampa de ascensibilidade para o ponto de ônibus localizado na avenida Hiroshi Amaraque Residencial 2000 efetuar poda poda de árvore localizada na rua Londrina em torno do campo de futebol Corintinha nós sabemos que a poda de árvore no momento ela está suspensa não está sendo efetuada de frente às residências mas eu tenho tido alguns pedidos aqui relacionado em torno da UBS em torno de praça de campo e também não está sendo feita a gente pede uma atenção para o secretário secretaria de governo para estar atendendo nós nessas reivindicações porque a UMS ali do Valinho Almir em torno dela as árvores estão tão grandes que automaticamente as calhas já estão todas entupidas de novo e infiltração no telhado está tomando conta de novo então é difícil é feito o reparo é feito o que tem que ser feito mas logo em seguida vai danificando todo o trabalho efetuado pela secretaria de saúde e os demais aqui presidente que é capina tapa-buraco reforma revitalização a gente vai estar englobando aqui para estar acelerando um passo desde já devolvo a palavra obrigado próximo inscrito vereador Samuel Pereira obrigado vereador Calmar respeito dos postos de gasolina combustível em nossa cidade porque não dá para concordar ontem mesmo eu estive no posto grau até fazendo um vídeo a gasolina lá se você fazer parte de um grupo de whatsapp que eles criaram até o Ricardo Teles esteve aqui mais cedo hoje já tem 68 grupos de whatsapp quem for cadastrado nesse grupo ele paga 4,58 a gasolina 2,95 o etanol aí eu estou até pedindo para as pessoas saírem de dentro da cidade e abastecer lá por quê? porque teve uma iniciativa para acabar com os preços que estão dentro de Uberaba os preços que estão dentro de Uberaba é abusivo abusivo isso é uma falta de respeito com o cidadão e nós pagamos imposto aí as pessoas falam assim o vereador tem que cobrar lá tem que fazer isso fazer aquilo nós pagamos seu salário eu sei que você paga o nosso salário haja vista se você paga os seus impostos em dia porque tem gente que não paga o imposto em dia também não então observa bem nós estamos fazendo a nossa parte nós estamos solicitando ao Ministério Público nós estamos solicitando a Polícia Civil nós fizemos audiência pública nós batemos sempre na tecla a respeito do preço abusivo o Almir solicitou aqui ao Procon que o Rodrigo Mateus antes de fazer a audiência pública fez um bom trabalho de verificar os preços dos combustíveis na cidade de Uberaba e trouxe aqui a audiência pública foi essencial para tirar todas as dúvidas as pessoas reclamam e não vieram não participaram e fica criticando entendeu então nós precisamos viu Almir parabéns nós temos que sim intensificar o Procon tem que ir lá fiscalizar verificar o preço ontem eu fui abastecer lá no Grau sabe quanto tempo gastou mais de meia hora para eu abastecer fila fila de carro para abastecer então eu acho que se a gente começar a intensificar junto a esses grupos aqui dentro da cidade eles vão ter que abaixar o preço da gasolina do etanol e eu vou orientar mais e mais as pessoas eu peço aqui os senhores vereadores assessores vão abastecer lá no Grau 458 mas você tem que cadastrar no WhatsApp e se alguém quiser o link eu passo entendeu é dessa forma que nós vamos tirar o preço mais acessível aqui dentro da cidade entendeu e tem outra vantagem vereador se você fosse perto de manhã ou à tarde você pode trazer um pão por 3,90 um pão desse tamanho assim é verdade se você abastecer acima de 30 quilos ainda ganha o café da manhã presidente para terminar eu só quero aqui viu Almir te parabenizar e eu fui fazer um requerimento mas já tinha um requerimento de vossa excelência e eu quero estar com o senhor nessa demanda e pedir ao Rodrigo Matheus para que venha nos atender nessa solicitação a semana que vem se puder fazer um desdobramento de fiscalização e também se puder vim ter essa casa para passar os preços seria de suma importância outra coisa eu quero aqui parabenizar a gente tem que reconhecer reconhecer o trabalho também dos nossos amigos vereador Fernando Mendes e vereador Cacá o que é assunto que é a respeito do negócio lá da avenida Mark Cheren mão única vocês brigaram foram atrás dos comerciantes foram até o prefeito Paulo Piau e o mesmo disse que vai reavaliar se é se é compensatório ou não colocar aquela mão única se vão fazer o viaduto se vai fazer isso aquilo se vai mudar mas vocês tomaram a iniciativa e eu fiquei contente porque se eu não fui os meus companheiros foram e teve êxito então eu quero reconhecer viu Fernando você e o Cacá pelo trabalho e também a sensatez do prefeito Paulo Piau juntamente com a sua equipe em atender a solicitação do Poder Leste eu agradeço o reconhecimento tanto do senhor como dos demais pares mas queria dividir essa conquista com vocês porque isso é a Câmara voltando a ter prestígio e nome e vocês um aqui dá respaldo um para o outro para que isso aconteça não é só nosso só meu e do Cacá é uma conquista nossa um dando respaldo um para o outro obrigado a todos a Câmara Municipal mostrando a sua força nós temos força muita força outra coisa vereador Alan algumas pessoas já estão até me mandou aqui agora nossa mas você com esse perfil que você tem de pessoa sensata de pessoa evangélica de família respondendo desta maneira aqui nas redes sociais eu não eu não mudei minha personalidade ela continua o meu perfil é o mesmo só que eu não vou aceitar mais as pessoas me tratar da forma que estão me tratando então eu vou responder à altura somente isso meu coração é o mesmo a minha paz é a mesma a minha família é a mesma mas só que vou ter que responder vou ter que responder à altura vereador me permite rapidão quanto a questão do vereador Fernando e do vereador Cacá faz cor com as suas palavras porque realmente é importante o vereador assumir o anseio da comunidade eu me lembro quando que foi ventilado transformar para o Dente de Moraes em sentido único o pessoal lá ficou todo desesperado e graças a Deus aquilo passou então com a Marcos Scheren é a mesma coisa e eu vou te dizer uma verdade quanto ao que você acabou de colocar as pessoas acham que por sermos evangélicos nós somos chapéu de palha tem que aceitar tudo não é bem assim em momento algum o senhor falta com respeito com as pessoas em momento algum eu vejo nas suas postagens você fazendo algo que denigra nossa fé pode ficar muito tranquilo em relação a isso e a própria Bíblia diz o seguinte ireis mas não pequeis nós somos seres humanos tem hora que a gente infelizmente tem coisa que a gente lê ali vereador Almir isso aí não sou eu não quem está escrevendo esses dias mesmo o rapaz escreveu lá me xingando tudo a hora que eu encontrei com ele no boteco na esquina de casa ele não teve coragem de olhar na minha cara quase que eu falei assim para ele você é homem lá na rede social foi mesmo quase que eu falei você é homem lá na rede social agora aqui por que você não conversa comigo aqui tete a tete pede uma explicação e trazendo aquele assunto lá da PGV sabe que eu ainda falo em nome de Deus sabe na hora veio aquela ira eu quase respondi depois eu falei não vou responder mas depois eu encontro eu fui comprar algo para minha mãe lá no Pacheco ele estava sentado lá e ficou com medo de mim assim eu percebi que ele não queria nem olhar para o lado eu ainda bati a mão no ombro para ver se ele quebrava a tensão sabe mas ele aí que ele ficou mais rígido aí eu falei assim interessante né na rede social o cabra é macho mas na hora que encontra com você na rua mas também você chegou com esse corpão tudo assim devolvo a palavra viu fica tranquilo obrigado senhor presidente obrigado vereador Samuel próximo escritor vereador Alan Carlos senhor presidente caros colegas vereadores eu queria fazer aqui uma manifestação na fala do Samuel quando ele exalta o trabalho do Cacá e do Fernando em relação às avenidas Tonico dos Santos e Marco Xerém Almir é um momento novo não dá para implementar políticas de qualquer ordem seja sem articular com a população é preciso conversar é preciso discutir é preciso debater ah eu vou colocar uma academia lá ótimo então vamos chamar então os componentes daquela comunidade vamos chamar a igreja vamos chamar a associação vamos chamar a escola vamos chamar os moradores os representantes de bar é isso que vocês querem ah tá então olha nós temos essa possibilidade queremos discutir com vocês queremos discutir com vocês Almir sabe o que a política de funcionamento dessa academia nós queremos ter vocês como parceiros no sentido de coordenar de planejar e de estar aqui dando a guarda conservação e manutenção sabe Almir eu entendo Samuel eu quero fazer coro com você e exaltar aqui o trabalho do Cacá e do Fernando e olha é um marco importante para nós ou seja Almir não se instala sem antes conversar se não fica muito incisivo e a população não quer isso né não é verdade Ronaldo acho que o Ronaldo concorda comigo também gênero número e grau porque eu acho que querendo ou não a gente representa o povo verdade a gente representa o povo o povo bate na minha porta é isso mesmo vem no meu gabinete entendeu eu ando a pé pela cidade então eu sou cobrado muitas vezes e aí as pessoas acham que primeiro muitos acham que nós somos super poderosos não é assim e não é bem assim tem limitações tem nossas limitações mas em contrapartida eu acho que vale a pena ouvir o povo isso é muito importante fundamental seu presidente a indicação é número 4387 2018 Bárbara pode ir lá depois pega no outro oficial é o senhor prefeito municipal Paulo Piau solicitando determinar o setor competente efetuar capina e limpeza no estacionamento e parte da unidade matricial UMS professora Luísio Prata localizado na avenida professora Maria da Paz Barcelos de Almeida número 275 Jardim Elza Mui 1 essa medida se faz necessário haja visto que o refeio do local o mato está alto o que vem trazendo transtornos para funcionários e pacientes que frequentam aquela unidade de saúde claro por fortaleza Almir quero contar muito com a sua assinatura mesmo porque o mato nessas condições torna o espaço insalubre inadequado portanto faço questão que a vossa excelência assine comigo eu tenho aqui duas solicitações só mais são duas do mesmo local a qual eu gostaria de fazer o registro que é a indicação número 4487 2018 senhor presidente o assunto é criação oficiar o seu prefeito municipal Paulo Pial determinar o setor competente criar vagas de estacionamento em frente ao ambulatório doutor Milton Tobes localizado na rua Lauro Bós nas proximidades do número 383 bairro Estados Unidos a medida se faz necessário haja visto que o fluxo em frente ao hospital da criança é intenso e por esta razão dificulta a acessibilidade o acesso das ambulâncias ao ambulatório a solicitação é de funcionários do estabelecimento dos motoristas que frequentam aquele local portanto solicito que seja feita essa essa demarcação em frente ao ambulatório doutor Milton Tobes a minha indicação também é lá de frente ao ambulatório doutor Milton Tobes e nós pedimos aqui uma manutenção é a indicação número 4388 lá no Milton Tobes de frente ao hospital da criança nós pedimos também que seja efetuada a manutenção da placa de identificação da unidade matricial de saúde o MS professora Luísio Prata localizado na avenida pessoal me perdoem eu me equivoquei aqui vou retomar e peço aos colegas que por gentileza me desculpe eu me equivoquei bastante aqui a indicação é número 4388 de 2018 o assunto é manutenção oficial seu prefeito Paulo Pell determinando o setor competente efetuar a manutenção na placa de identificação da unidade matricial de saúde o MS professora Luísio Prata localizada na avenida professora Maria da Paz Marcelo de Almeida número 275 Jardim Elza Moí 1 essa medida se faz necessária haja vista que a placa de identificação com o nome da referida unidade de saúde está quebrada o que tem dificultado a localização da unidade por pessoas que vão até o local faço aqui a minha última manifestação e possivelmente estarei passando aqui ao nobre presidente trata-se do requerimento número 876 de 2018 informações e documentos oficial ao seu prefeito Paulo Pial solicitando enviar a essa casa de leis informações sobre o encerramento do programa de educação em tempo integral 2 a partir de dezembro na rede municipal de ensino o referido programa realiza oficinas com diversas modalidades esportivas no SEMEAS Boa Vista e Abadia envolvendo centenas de alunos de todas as escolas da rede e mais de 15 professores no entanto os professores foram informados que a partir do dia 1º de dezembro o projeto será encerrado tal fato irá causar transtornos não só para os profissionais que ministram aulas ministram as oficinas esportivas mas principalmente todos os alunos que são atendidos e deixarão de praticar um esporte no contraturno escolar nesse sentido solicitamos esclarecimentos quanto ao encerramento do refeio do projeto vai destacar que são profissionais e acadêmicos de educação física que estão lotados nos locais nos quais eu fiz referência em relação ao SEMEAS Boa Vista e ao SEMEAS Abadia eu tenho observado e já fiz um requerimento aqui solicitando ao prefeito que trouxesse a essa casa de leis os critérios que estão sendo colocados para a retirada desses profissionais e se é que há o encerramento dessas atividades nós entendemos que a saúde tem feito todo um processo de reorganização e o prefeito esteve aqui e disse para nós que cada secretaria que cada que cada secretaria tem aí os seus secretários trabalhando no sentido no sentido de deixar muito claro quais são os critérios para afastamento desses profissionais portanto eu solicito aqui que isso seja enviado a essa casa de leis e que seja providenciado na medida do possível uma forma de minimizar o impacto do encerramento dessas atividades faço por gentileza não faço aqui nesse momento aos dois SEMEAS mas isso é uma ação que deve ser extensiva a todos os programas que o município assim o mantém senhor presidente caso vereadores muito obrigado gostaria que os colegas se possível também assinasse conosco teve um do hospital da criança sim de frente o ambulatório Milton Tobes que é a questão da demarcação do espaço qual eu fiz leitura anteriormente eu gostaria de assinar junto eu te agradeço muito e eu gostaria de aproveitar rapidão presidente eu só vou voltar no assunto do parquímetro existe também a área verde que nós temos estão implantando em Uberaba a área azul e vermelha a verde até eu fiz o requerimento eu queria que tivesse chegado aqui hoje acredito que na próxima sessão plenária ele já estará aqui em frente a hospitais clínicas especializadas a pessoa não paga o estacionamento por quê? porque ela vai lá resolver um problema de saúde ela vai lá fazer consulta sabe? então eu acho que isso é extremamente importante esse requerimento vai chegar aqui porque como o vereador Alan citou o hospital da criança então já deixar também demarcado para área verde sabe? gratuidade que chama-se área verde então eu gostaria que assim que esse requerimento chegar que todos nós carimbássemos ele para que as pessoas possam ter também esse benefício ok? devolvo a palavra caríssimo Ronaldo eu fiz uma me permita pode ir você está devolvendo já? sim devolvi para você a palavra é sua para ficar à vontade eu queria aqui destacar que em frente eu fiz aqui um registro um requerimento solicitando que em frente ao hemocentro especificamente ao hemocentro que delimitasse mais vagas para doadores há uma dificuldade importante principalmente durante o período de feriado e aquelas vagas elas iriam de certa forma contribuir bastante para ajustar o estoque de sangue Ronaldo deixa eu cumprimentar quero assinar com você quando você trouxer essa proposição presidente devolvo a palavra e muito obrigado vereador Lancagente inclusive com referência a sua última proposição referente ao tempo integral também foi divulgado o MEC vai estar investindo em 2019 já está no seu banco me parece que 90 milhões para ampliar o tempo integral nas escolas então seria bom a nossa comissão de orçamento e finanças buscar aí subsídios para tal e ver se o governo municipal está engajando nisso para que venha mais recursos e geralmente são recursos com verbos carimbados nós temos aqui uma solicitação também de construção e ampliação ali nós temos uma área verde do bar São José e ali nós estamos precisando realmente de dar uma destinação para aquela área que a gente está pedindo aí o prefeito Paulo Piau que de uma maneira mais rápida possível desenvolve para lá um projeto de uma praça e que ela seja realmente construída também nós temos outras reinterações não tão menos importantes nós temos aqui interseção no Jardim Maracanã nós temos lá no bairro da Ponte Alta no conjunto Guanabara do bairro Santa Maria outra no Guanabara também no Guanabara Jardim Copacabana Parque Iléia bairro Abadia bairro Abadia também bairro Santa Marta também nós temos aqui no Cássio Resende 2 no Jardim Califórnia no bairro Centro aqui na Confluência em frente o número 446 aqui na Artur Machado Confluência com a Presidente Vargas na 7 de Setembro outra na Abadia Parque das Gamileiras Residencial 2000 e finalmente Vida Maria Helena então nós temos aqui várias reivindicações reinterações algumas e gostaríamos da atenção do Executivo para tal eu gostaria aqui de usar um pouquinho a atenção dos colegas é no último dia 27 na última terça-feira nós tivemos a presença do vereador Clamar Barbarino do vereador Cacá Carneiro no qual a cooperativa de crédito livre de missão do Vale do Rio Grande Limitada Cicobi Uberaba na qual eu tive a oportunidade e o prazer de ser presidente durante 16 anos e dentro do nosso planejamento de expansão nós gostaríamos de contemplar o bairro Santa Marta com a agência bancária mesmo que cooperativa de crédito não seja uma instituição financeira ela é uma cooperativa na qual ela tem atende a população como um todo e no último dia 27 foi inaugurada lá a sede da cooperativa de crédito Cicobi Uberaba bem como também uma agência bancária moderna na qual atende todos os requisitos de segurança pública então eu gostaria aqui de parabenizar o presidente ao seu todos os seus diretores que compunham a minha diretoria que deram continuidade ao nosso trabalho e lá contemplamos o nosso bairro Santa Marta com a primeira agência bancária não financeira mas para atender toda aquela comunidade então ficamos assim muito felizes de naquela data também ser homenageado com o nome do centro administrativo presidente Agnaldo Zé da Silva a qual a gente foi apresentar durante 16 anos então eu gostaria de mandar esse recado para a comunidade de Santa Marta comunidade Uberabense que está ganhando uma nova agência bancária não financeira mas de forma expressiva que vai ali atender toda a população do Alto Mercês pulando ali além das rodovias Morubi Pacaembu Beija Flor Jardim Espanha Copacabana Parque dos Girações então a gente fica muito feliz Colibri também ali os bairros novos que é Marajó 1, 2, 3 e ele Marajó então ficamos felizes de ter essa nova agência e contamos agradeço também a presença dos vereadores que tiveram presentes e os demais que se manifestaram o próximo inscrito vereadora Denise Bom dia a todos público presente telespectadores funcionários da casa nobres pares vereador Fernando vereador Cacá eu vou parabenizá-los pela Marco Xerém porque eles estavam reclamando muito o vereador Aguinaldo veio pela agência bonitinha lá é verdade é olha tirou um peso das costas de todos os vereadores a questão da Marco Xerém né eu estava passando pela rua lateral porque eu não entrava lá poderia ser reconhecido levar ovo podre o pessoal estava bravo é vereador Aguinaldo presidente eu até te mandei um inbox hoje outro dia eu falei o senhor não estava aqui é sabe o que está acontecendo gente uma coisa que me deixou até irritado e chateado ao mesmo tempo é o seguinte é sobre a questão animal eu tinha certeza do que iria acontecer mas eu não tinha esse 100% é nós temos em Uberaba isso faz 23 anos algumas pessoas que são anti alguma coisa e nós tivemos aqui uma uma turma de mulheres aqui e dentre elas existem pessoas algumas delas que utilizam o oportunismo é e não entendem né não me aceitam como vereadora e não entendem que tudo que está acontecendo no CZZ eu acho que é o de César da César o que ocorreu desde 2002 que eu já expliquei eu fui a primeira Uberaba a denunciar o CZZ em 2014 como parlamentar conversei com o prefeito não houve êxito aí fui ao Ministério Público hoje o julgamento da derrubada da como é que chama da liminar tomara que a desembargadora reveja isso porque após essa derrubada da liminar nós percebemos tanto o Ministério Público quanto eu que o pessoal ficou mais tranquilo então vereadora Aguinaldo é o seguinte nós temos uma comissão aqui de proteção aos animais e eu não quero mérito de nada nem ser a única e nem a dona da verdade o que ocorreu aqui é que algumas dessas mulheres que estavam aqui a gente percebe nitidamente o objetivo que elas queriam atingir que é até olha aqui vitória do nosso projeto conseguimos a aprovação da LOA a outra já disse que o dinheiro está seguro nós nós e publica enfim algumas delas o objetivo era só dizer a vereadora não fez nada a vereadora incompetente oportunistas existem as oportunistas foram procurar alguns vereadores procurar o vereador Aguinaldo e o que eles fizeram chegaram fizeram a reunião do conselho o conselho pela primeira vez na minha vida ouvi isso que quando o doutor Valdemarial era secretário ele teve que pedir quase pelo amor de Deus para que eu pudesse falar é o nosso secretário de saúde a primeira conversa que eu tive com ele ele falou que animal de rua não era problema dele e chega aqui com uma emenda aprovada pelo conselho tirando das ações judiciais que a população ia cair realmente em cima porque ninguém entende que isso é simplesmente um orçamento né e pode ser até uma acontecer ou não se não tem recurso não acontece então o que aconteceu aqui essa semana foi o seguinte algumas dessas pessoas até para me prejudicar de uma ação que eu estou fazendo desde 2002 usaram alguns outras pessoas também que pudessem manipular isso e fazer uma aparecer na mídia como se fosse a mãe da criança assim o pai da criança não pensam em animais querem simplesmente se promover as custas de trabalho eu acho que nós já estamos na cidade como hoje a questão do CODAL as pessoas não entendem nada do projeto acho que o CODAL tem que fazer uma uma propaganda em massa para orientar essas pessoas nas ruas para eles entenderem o que está acontecendo que a gente vem te ver propaganda vou falar do CODAL para voltar ao meu assunto então assim dentro da própria casa se a gente não tomar cuidado a gente vai conseguir trazer pessoas para prejudicar alguns de nós como aconteceu dessa vez comigo que o único objetivo não de todas era realmente me atingir para ter mérito em alguma questão acho que isso é o mérito de todos a causa é única os animais é quem precisam mas tem uma advogada que escreveu tanta besteira aqui mas o objetivo de algumas delas tem umas que até já saíram desse grupo que perceberam aonde que elas queriam chegar e aonde que elas estão chegando na rede social fazendo coisas absurdas falando que o dinheiro já está reservado que o senhor Jurandir conseguiu que o Jurandir que nunca nem olhou para cachorro que sempre chegou nas outras vezes assuntos de cachorro não é para tratar na saúde não vamos se receber não no conselho enfim é isso porque eu pedi a retirada de uma pessoa da zoonose numa época e era parente de uma delas então são coisas antigas que elas estão utilizando né são pessoas vingativas maldosas baixas infelizmente graças a Deus não são todas pessoas que vieram acompanhando e não sabiam o objetivo dessas delas e eu me senti muito triste com isso vou tentar fazer uma matéria no jornal vou falar com a Lídia Prata que conhece a minha história porque eu acho o seguinte quantos anos eu luto por isso e vem meia dúzia de pessoas querendo aparecer já está tão difícil da gente trabalhar é aparecer em cima de um trabalho que não é só meu que é de todo todas as pessoas que gostam de cães mas assim fizeram só para falar e mentem estão mentindo para a população que já tem quatrocentos mil reservados gente não existe dinheiro nenhum só ser é só um orçamento daqui a pouco ano que vem vai começar vir gente aqui nessa casa querendo dinheiro sabe daqui a pouco vai sair um jornal que a Denise pegou o dinheiro das zonoses que é tudo que elas queriam elas conseguiram outro dia a vereadora Agnaldo até comentei com o senhor eu conheço muita gente na serrinha quando eu vi o senhor fazendo o vídeo aí aconteceu isso são situações que eles nos colocam essa foi o governo o senhor não tem obrigação de saber que tinha requerimento então é assim e agora foi dessas moças eu acho que a gente tem que nos policiar aqui eu tive uma situação com não está presente vereador Ismar uma amiga minha me pediu uma audiência pública sobre pedofilia vereador Ismar isso é sua bandeira nossa o senhor assina comigo tudo bem porque se a gente não nos policiar aqui nós mesmos vamos colocar a gente em situações muito desagradáveis desmoralizando assim o meu trabalho sabe eu fiquei muito chateada mesmo de muitos anos mas eu vou devolver minha palavra e obrigada vereador Denise eu só gostaria de fazer uma ressalva aí quando nós reunimos com o presidente do conselho de saúde e que foram lá as cuidadoras elas convocaram a comissão da saúde que o vereador franco mais a comissão de orçamento de finanças o assunto foi tratado lá às 13 e pouquinho às 14 horas nós viemos para cá e discutimos o assunto aqui portanto que não foi um pedido meu inclusive quem assinou foi a comissão de orçamento de finanças na qual o vereador franco que faz parte da comissão de saúde o vereador rubério que também faz parte da comissão de saúde e o vereador ronaldo que é também da saúde assinar juntamente porque são também da comissão de orçamento de finanças então em momento algum nós queríamos ou transgredir o trabalho da senhora infelizmente naquela data a senhora não pôde estar presente e não tinha um assessor aqui para ter acompanhado o assunto mas assim é válido independentemente eu acho que a senhora é referência e eu tenho certeza que a senhora fala com muita propriedade que o dinheiro não existe ele está no papel mas é que eu coloquei ontem aqui cabe ao conselho de segurança ao conselho municipal de saúde bem como as pessoas nos ajudarem a fazer essa cobrança eu acho que independentemente disso a senhora trabalha há anos com isso a senhora tem o perfil e a senhora tem a capacidade de ter bom discernimento então eu da minha parte só para ter certeza que eu não entro nesse tipo de política e não vou entrar e nós não vamos discutir depois nós vamos ser a raiva nós estamos aí já 13h40 já vereador Agnaldo olha só porque você tem o nome do senhor porque assim elas utilizam de uma maneira o vereador Agnaldo eu estou falando isso eu sei que foi uma comissão entendeu é que como o senhor não conhece não é nem coisa de 20 anos que vem andando então a gente vê as realmente que estão interessadas no fato e aquelas que querem realmente colocar situações para as pessoas se querem situações ruins sabe então foi eu acho assim que a gente é ousado muitas vezes até por pessoas que nos pedem ajuda né realmente a gente precisa ajudar e eu liguei para o Samuel Samuel a questão do não mudou de pasta eu aceito porque eu amo cachorro mas a situação que o Conselho também nos colocou de tirar de carga de é jurídicas judiciais da saúde aí a gente ia acabar com três vereadores aqui porque o povo ia falar não tirar coisa de cachorro para sabe para cachorro então aí tem que ter poupé no freio que também ia criar uma situação ruim e o Samuel se posicionou né então foi meio agressivo na hora e elas uma delas briga com ele não vou brigar com o Samuel que é isso ele tem tempo então assim é essa questão também da saúde nessa condição eu acho que foi muito bom que mudou a pasta deu certo mas eu não tenho nada falando eu estou dizendo o que ocorreu o senhor não estava aqui outro dia só estava a sua assessora e assim é são pessoas que utilizam querem guerra não querem a paz e não querem realmente um objetivo que é saúde pública que são os animais da cidade eu estou falando isso porque eu acho que a gente tem que se policiar mais porque nós vamos aí fica uma situação indelicada porque jogam jogo é muito feio né jogo tem pessoas que gostam de jogar realmente e eu quero simplesmente que arrume né mas assim mas também eu não acho que o senhor trabalhar tanto por uma coisa que chegar alguém ficar te achovalhando e rede social hoje gente é irritante demais é quem não se irrita com isso devolva a palavra obrigado vereador denise e não havendo mais um inscrito gostaria de convidar os novos colegas para a nossa próxima reunião ordinária que será no dia 10 de dezembro de 2018 e quero salientar que será a última semana de dezembro penúltimo né nós temos mais oito reuniões ordinárias e e a primeira no próximo dia 10 de dezembro é e não havendo mais um inscrito eu coloco em aprovação as indicações e requerimentos aqui apresentados pelos vereadores os vereadores que concordam com os requerimentos e indicações aqui lidos e colocados de forma espontânea permaneçam como estão aprovados os requerimentos e peço a essa casa legislativa que encaminhe os ao prefeito municipal para as devidas providências sobre a benção e a proteção de Deus e em nome do poder legislativo de Uberaba declaro encerrada a presente reunião um abraço a todos bom final de semana Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto